A Divisão de Investigação Criminal deflagrou a terceira fase da Operação Anastases, que apura o comércio ilícito de drogas no bairro da Velha. Desta vez, os investigadores acharam uma residência que era utilizada para guardar a maior parte das armas do grupo criminoso. Nesta fase, foram apreendidas uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre .40 e outra pistola calibre 9mm, além de um revólver calibre .22. Ainda há drogas, balança de precisão e outros materiais utilizados no tráfico de drogas. São armas que as nossas investigações apontam terem sido utilizadas em vários roubos cometidos aqui em Blumenau. O proprietário das armas está identificado e já foi preso por nós e a pessoa que estava guardando as armas para o grupo criminoso também já está identificado e vamos, nos próximos dias, encaminhar os autos ao Poder Judiciário para que ele também responda por esse crime. De janeiro até agora, a Polícia Civil aqui de Blumenau prendeu 39 criminosos, tirou de circulação das ruas da cidade 12 armas e recuperou 14 veículos.